Oi gente, aí tudo bom? Oi, tudo bom? Então, nosso primeiro dia aqui em York Então, tem dois motivos de eu querer vir aqui em York E conhecer a cidade de York Que é cheia de história Ela foi fundada pelos romanos em 71 d.C. Então, faz muito tempo, gente Quase dois mil anos, né? Depois, lá pra 866, exatamente no dia 1º de novembro de 866 Os Vikings atacaram aqui a cidade Quem assiste a série Vikings vai lembrar que os filhos do Ragnar Vêm pra cá pra se vingar da morte do pai Que foi morto aqui pelo rei da Mortumbria E aí eles tomam essa região aqui de York Eles mudam o nome da cidade pra Jorvik Por causa da pronúncia dos ingleses E aí foi mudando e aí virou York Depois que eu assisti a série Vikings Eu fiquei com mais vontade de vir aqui ainda Encontramos esse cafezinho aqui no meio do caminho E aí resolvemos parar pra comer com alguma coisa Antes de sair pra andar A gente pediu esse sanduíche aqui de halloumen Aí vem uma saladinha aqui de batata, beterraba e lentilha Olha só que lindo esse café, gente Muito lindo Só gente, design nórdico Aqui já entrando no clima dos Vikings Um café aqui também pra acordar Porque tá difícil hoje Coisa mais linda esse copo Design nórdico Maravilhoso Fiquei apaixonada por essa luminária aqui, ó Olha só que lindo Bom, vamos comer A gente tá indo agora no museu que se chama Jorvik Fica bem aqui no centrinho Uma cidade bem pequenininha Então dá pra fazer tudo a pé Que também tem uma coisa bem especial de Harry Potter Que é o Beco Diagonal O lugar que inspirou o Beco Diagonal Então vai ter bastante coisa pra gente ver aqui Tem as muralhas aqui da cidade Da época dos romanos, né? A gente vai começar nosso passeio aqui em York No Museu Jorvik Que é o nome da cidade na época dos Vikings Então a gente vai saber mais sobre isso agora Aqui é a entrada do museu, ó Tá vendo? E aí tá tendo a discussão aqui de escola Com as criancinhas E bem aqui do lado tem uma ruazinha muito fofa, gente Toda de sombrinhas, ó A cidade é muito linda O pessoal que trabalha aqui no museu fica vestido de Viking, ó Muito legal Eu ia ter vindo de Ragnar Eu sou a Lágueta Tem o nome das eras, né? A parte dos Vikings A era dos Vikings Tem os Normans A era medieval O Tudor Que deve ser do The Tudor Stuart A primeira sala que a gente tá aqui no museu É essa parte aqui Que na verdade foram escavações Que foram feitas entre 76 e 81 Os arqueólogos acharam essa parte aqui Que é como se fosse uma vila dos Vikings Isso daqui é uma casa Essa parte aqui é uma areira E aí Isso daqui é tipo uma cerca Pra dividir uma casa da outra Interessante, né? E aqui já é outra casa A gente tá no carrinho aqui Que tá voltando no tempo Pra contar um pouquinho da história Aqui dos Vikings A gente tá tipo num carrinho Igual esse aqui, ó Andando E por dentro de uma vila Viking Aí ele tá explicando Tudo que tá acontecendo aqui nas cenas Tá mostrando esse cara aqui Ele tá fazendo pente com os ossos Desalces, sabe? Tô mostrando como se fosse naquela casa Que a gente viu Ali, tá vendo? Tem um lugarzinho Onde fazer a fogueira Ele tá mostrando o cara Fazendo esses bowls Aqui, ó Que na verdade São esses que ele tá mostrando Chegamos nessa área aqui Que tem algumas armas, né? Que eles usavam E tem umas espadas Aqui que foram encontradas Tem uns machados também Aqui, ó Aqui tem alguns objetos Que foram encontrados E aí tem dentro de cada época Que é E aí Essa moedinha aqui É da época Pra quem assistiu o seriado Vikings É da época do Wethelhoof Que era o rei de Wessex Como se eles estivessem fazendo comércio Com outros lugares, né? Aí tem Uns que foram encontrados em Dublin Outros que foram encontrados Tipo na França Aí tipo Como se eles estivessem já fazendo comércio, né? Entre outros povos também E nessa parte Tem tipo Objetos pessoais, né? Cunhau, essas coisas Tem uns anéis aqui também É o que eles usavam Que lindo esse pente aqui Que eles faziam com os ossos dos animais Eles desenhavam no pente Olha só esse desenho Que lindo O mais impressionante São os sapatos Que eles usavam Eu acho muito parecido Com o jeito do coturno Tipo Foi evoluindo E virou o coturno Que é agora Mas é igual, gente É igual Isso daqui era um negócio Que eles usavam Pra colocar as velas Eles colocavam a cera Ou o óleo E aí eles queimavam Tipo uma vela Colheres de metal Tudo tinha que ter desenho Muito lindo E isso é como se fosse um anzol Gente, essa aqui é a única meia Que foi achada por aqui E pela técnica que foi feita Eles acham que veio da Dinamarca Lá da Escandinávia Da técnica, né? Que foi usada pra fazer a meia Esse é o tipo de ponto, né? Sei lá Essa meia Não parece Aquelas meias Que é tipo No show Aquela que não mostra Quando você tá de tênis Sabe? E aí todo mundo achando Que é uma invenção do milênio Mas olha Os Vikings já faziam isso Há muito tempo Tá vendo? Aqui tem um lugarzinho Que dá pra você fazer Uma moeda Viking Ele fez a moeda Com essa mesma ferramenta Que tem aqui exposta Tá vendo? Que aí tem o padrãozinho Da moeda E tem outras moedas Aqui na lojinha agora E olha só que bonitinho Esse copinho aqui Esse copo Na frente do museu Tem várias lojinhas Bakery ali Tem lugar de pizza Aqui pra comer também Pizza no forno Farmácia aqui Essa daqui é a St. Mary's Church E nela Tá acontecendo Essa exibição Do Van Gogh A gente vai tentar ir Amanhã Eles fazem Tipo uma projeção E é como se você Entrasse No quadro Do Van Gogh Tá passando aqui Agora pela Clifford Tower Que é o que sobrou Das ruínas Do castelo De York Ela é uma torre Que ficava mais alta Assim no castelo Pra poder ter A visão geral Da cidade E a gente vai lá Daqui a pouco Mas primeiro A gente vai No museu De York Que fica bem Aqui do lado Depois a gente Vai subir lá Pra ver Essa vista É isso Então Amém ho Legenda Adriana Zanotto Então essas bicicletas, que coisa mais linda Agora a roda bem fininha e a roda de madeira Olha só que legal Essa daqui é de 1860 Agora a gente tá entrando aqui no Kirkgate Village Que é tipo mostrando como que era a vila antigamente, né? Aqui tem esse Cocoa Room E eu achei legal que eles colocaram tipo uns cartazes Como se fossem da época, né? E é bem bonito Adoro ver cartazes antigos, sabe? Então achei maravilhoso Olha só que lindo Agora a gente tá entrando na vila No Kirkgate E essas eram as lojinhas que tinham na vila Olha que legal Tem uma carruagem aqui Igual sem um backdog não Olha que lindinha essa vila Muito linda, gente Olha só Olha que legal Lojas de docinhos Adorei Adoro as embalagens dos doces de antigamente Olha só que lindo Uma loja que fazia os chapéus das mulheres Olha só Pra encomendar o chapéu, né? Que antigamente não comprava roupa Encomendava, né? Então tem vários tipos de chapéus aqui Tem uma farmácia aqui também Ó, a farmácia dá pra entrar Vamos ver como que era a farmácia antigamente Olha só Olha só essas embalagens Olha que lindo Olha gente Que legal De repente anoiteceu aqui na vila E aí acendeu todas as luzes das casas, ó O pessoal acendeu as velinhas Que legal Os postes acenderam também Pra mostrar como que era a noite Que legal Olha só a sala de aula aqui Como que eram As cadeiras Sentava todo mundo um do lado do outro aqui E tinha umas separadas que Acho que guardava esse livro, sei lá E olha só que lindo, pô Isso aqui é muito lindo Tem uma parte aqui também que fala sobre A Primeira Guerra Mundial, né? O mundo mudou pra sempre Depois da Primeira Guerra Mundial Tem bastante coisa aqui Gente, que legal Essa parte aqui do museu Que é dedicada aos anos 60 Tuígui Tá tocando o Beatles aqui De fundo Aí tem falando, ó Sobre a moda e tal Aí tem tuígui ali Aí aqui nessa parte já tá falando Decoração, ó Coisas de casa Máquina de costura, né? Que era comum nessa época Televisão Olha a televisão Que bonita Ai, eu amo essa cadeira Amo, amo, amo essa cadeira Olha esse fogão, Dave O fogão da coisa embaixo, ó Pronto, saímos aqui do Museu de York Mas foi bem legal Ele conta, tipo, a história da cidade mesmo Não em relação aos Vikings É bem depois dos Vikings Algumas partes que eles não deixam fotografar Nem filmar Então por isso que foi bem rapidinho aí Essa parte do museu Agora a gente vai subir aqui na Clifford Tower Que foi a que eu mostrei pra vocês aqui no começo Que fica bem aqui na frente do museu Vamos, Dave Tem uma escadinha bem mara ali pra subir Ainda bem que tem um corrimão Vamos embora Vai levar as carreiras dos patos Vem, bora Não corre não, peste Que ele corre atrás de tu Minha gente, olha isso O tamanho dessa escada Brincadeira, viu Pensava que eu tava de férias Dessa escada de Nova York Tô é nada Olha só como que ela é por dentro Aqui tem uma maquete De como que era, né Que fica a torre E o castelo ficava aqui, ó Esse negócio todo Quem inventou a escada inspirada? Chegamos aqui em cima Depois de um milhão de lances de escada É não, gente Não foi tanto assim não Só esperou em cinco minutos Mentira Pra recuperar a respiração Mentira Pra começar o vídeo Mentira Quase assim no pôr do sol Então tá perfeito Tá lindo, 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 lindo Essa torre aqui dessa igreja É aquela São Mary's Que tá tendo um negócio do Van Gogh Essa outra igreja aqui atrás É a York Mister Tem a faculdade também Que é por ali Que é por ali Agora a gente veio num parquinho Que tem aqui na frente da torre Pra andar aqui nas margens Do rio Auce Auce Acho que é assim Minha gente Olha Só tenho uma coisa pra dizer pra vocês Que cidade linda Meu Deus É muito linda essa cidade Olha o patinho aqui ó Esperando na fila do sorvete Temos uns restaurantes aqui Bem na beira do rio ó Tem dois aqui Tem outro ali Ficam as mesinhas aqui do lado de fora E o rio Olha que lindo Agora bateu a fome E aí a gente vai comer num lugar Muito Viking Que se chama Varrala Varrala é como se fosse o céu Como eles se chamam O céu Quando morre vai pra Varrala Fechou esse pub aqui Com esse nome Eu fiz Ah eu quero Já chegamos aqui em Varrala Já subimos pro céu Dos bikes E aqui o pub é bem pequenininho Mas tem bem a cara assim né Das coisas dos Vikings Que aparecem no seriado e tal Na decoração eles colocam Os escudos Vikings também aqui ó A gente comprou até um café Que vende aqui E aqui também é café de manhã Então pode vir tomar café De Viking de manhã Pedimos essa tábua de frios aqui Que se chama Thor E vem bastante coisa viu E eles tem uma cerveja chamada Varrala IPA Essa é a nossa comida Viking de hoje Gostei Toma David a cerveja Eu sei que tu não gosta mais Tu vai gostar É bom E a gente acabou de chegar aqui no hotel Espero que vocês tenham gostado De passar o dia com a gente E se for fã de Harry Potter Não percam O próximo vlog Se você tiver algum amigo Que é fã de Harry Potter Convida ele pra assistir também Beijão E até amanhã Tchau Antes que eu esqueça Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse locker Do hotel Que eu achei muito legal Que tem tipo Coisa de Game of Thrones Tem com o negócio de Harry Potter Que a gente vai amanhã Jorvik Que era o nome antes da cidade Quando os Vikings estavam aqui E ali tem o Vikings Aí tem o Machado York Minster Muito legal E aí Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma